A quadra recebeu a colocação de 360 metros quadrados de um piso especial, que traz mais segurança à prática esportiva. Mais de 45 mil reais investidos na revitalização da quadra de vôlei do Complexo Poliesportivo Municipal Frei Gonçalo. Recursos próprios do município. O espaço recebeu também rede e pintura. Bonita, moderna, de polipropileno, uma quadra que realmente dá as condições para que a gente possa fazer o nosso projeto, através da Secretaria de Esporte e Lazer, fazer o projeto do vôleibol como nós estamos vendo aqui. Espaço inaugurado entregue à comunidade, mas outros investimentos ainda serão feitos por aqui para deixar o local ainda melhor. Ainda tem alguns por fazer, com a troca de tela, que a gente está providenciando, e é para a comunidade utilizar. Obviamente que as equipes aqui do município vôleibol, quando verem bater uma bola aqui, está liberado à disposição e é gratuito. De acordo com a assessoria de comunicação da Prefeitura de Pato Branco, de 2013 até agora, já foram entregues oito praças e espaços de lazer e 24 quadras para práticas diversas. O secretário municipal de esporte e lazer, juventude e idoso, Paulo Stefani, lembra que agora depende da comunidade zelar pelo local. Isso é fundamental, acho que o zelo faz parte desse contexto e nós temos que agradecer a comunidade que entendeu essas propostas em todas as praças que a gente está fazendo no município. E quem cuida são realmente a população que está sempre aí à frente desse desafio que é cuidar dos espaços públicos. O evento contou com a presença das atletas que participam do projeto de vôleibol infantil e juvenil do município, além de professores, secretários e o poder executivo.